Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu, Jota Gamer E galera, vamos falar um pouco aqui sobre o que está acontecendo Que desde ontem que o Twitter veio abaixo com essa notícia A Microsoft foi lá pelo seu site oficial de notícias, que é o Xbox News E confirmou que sim, apenas o Xbox Series X e S São os únicos consoles de nova geração que possuem acesso a todas as features Que o RDNA2 pode entregar para vocês aí E isso veio logo depois do evento da AMD Mostrando justamente essas features novas Que é justamente o Ray Tracing A melhor forma de trabalhar para os criadores de jogos e tal Que vão conseguir trabalhar mais fácil essa questão do Ray Tracing Vão conseguir trabalhar mais fácil essa questão gráfica do jogo ali e tal Dentre outras coisas que são de tecnologia proprietária da própria Microsoft Como o DirectX 12 Ultimate Que a Microsoft já vem trabalhando junto tanto com a AMD como com a Intel Para poder os jogos rodarem bem lá no PC e tal E tudo isso está incluído sim nos novos Xbox Os novos Xbox são 100% compatíveis com o RDNA2 O que sim, confirma a teoria que todos lá atrás já estavam imaginando Que o Playstation 5 não seria compatível com o RDNA2 Isso quer dizer que o Playstation 5 não tem o RDNA2? Não necessariamente Mas não vai ter acesso a todas as features que o RDNA2 pode sim oferecer A Sony vai dar um jeito dela lá de fazer o Ray Tracing dela Mas a gente sabe que fazer um Ray Tracing sem ter essas facilidades Provavelmente vai causar algum dano a essa feature Como a gente já está vendo aí, por exemplo, o que aconteceu no Devil May Cry 5 Que já voltaram atrás Parece que o Devil May Cry 5 vai ter sim Ray Tracing no Xbox Series S Mas estava todo mundo na maior gaiofa na internet Nossa, o Series S não vai ter Ray Tracing só no Play 5 e tal O Ray Tracing vai chegar primeiro no Play 5 Nesse Devil May Cry Special Edition E a notícia que saiu é que não teria para o Series X Só que todo mundo ficou pensando Poxa, como assim? Não faz sentido Já que a Ubisoft anunciou que Tanto o Series X como o Series S vão ter Ray Tracing no seu jogo Watch Dogs Legion Que é um jogo de mundo aberto Muito mais pesado Com muito mais informação do que o Devil May Cry E ele vai ter sim o Ray Tracing Ray Tracing via hardware E é outra coisa que também O pessoal estava fomentando essa questão do Playstation não ser compatível 100% É que lá no site da Ubisoft Está dizendo Está bem escrito lá embaixo Assim, na versão do Xbox Vai ser via hardware Ou seja, vai ser via a máquina A máquina vai estar proporcionando Aquelas funcionalidades ali para o Ray Tracing Já no caso do Playstation 5 Está dizendo apenas que tem Ray Tracing Não estou dizendo como esse Ray Tracing vai funcionar Certo? Outra coisa que a galera também já tinha notado É que no vídeo Que a Sony postou Mostrando naquela época do evento dela Que ela mostrou o Gran Turismo Ela mostrou o Ray Tracing ali E a galera deu pausa ali para ver Que o Ray Tracing não estava refletindo Tudo Que estava Na cena Tipo, até o farol do lado Do traseiro do carro ali A lanterna do carro Não estava aparecendo No reflexo que estava no chão Certo? Então a galera já estava pegando Algumas coisas assim Uns itens que estavam em cima da mesa Lá da oficina Onde o carro estava parado Não estavam aparecendo no reflexo no chão Aí vem os caras dizendo que não Porque existem vários níveis de Ray Tracing Sim, existem níveis de Ray Tracing Esses níveis são referentes A resolução do Ray Tracing Você pode diminuir a resolução do Ray Tracing Para dar aquela embaçada Para diminuir a resolução do que vai ser mostrado ali Mas faltar Tipo, num reflexo não aparecer O que realmente tem que ser refletido Provavelmente o pessoal já estava dizendo Que era um Ray Tracing feito à mão Ao que já é feito hoje em dia em jogos Que é um Ray Tracing feito manualmente Que você vai ali e coloca É muito mais trabalhoso você colocar o reflexo das coisas ali Coisa que o pessoal também já estava vendo No trailer do Spider-Man Eu não sei, eu não sou programador Eu estou simplesmente papagaiando Que programadores que entendem do assunto Estavam falando E que está se confirmando na prática hoje Com o anúncio da Microsoft Dizendo que só os consoles dela Tem acesso 100% A todas as funções do RDNA 2 Tendo isso em vista É aquela coisa A Sony obviamente vai dar o seu jeito Como a gente já está vendo agora com a Capcom A Capcom provavelmente não vai usar O Ray Tracing via hardware Ela provavelmente está fazendo o Ray Tracing Desse jeito Para poder funcionar igual Ela vai nivelar por baixo Vai nivelar pelo Play 5 Que não suporta essa função Coisa que ela já fez Então a Capcom não é referência Para a gente tirar tipo de qualidade Que ela vai usar realmente O poder do console para isso Ela fez isso com Resident Evil 3 Resident Evil 3 foi lançado para o Xbox Com a resolução obviamente maior Do que a do Playstation Porque o Xbox One X Suporta a resolução 4K Só que aí Eles fizeram o que? Eles simplesmente portaram o game para lá E subiram a resolução Eles não otimizaram o game O game não teve enhanced Ele não foi otimizado para o console Eles não trabalharam no jogo Para o console rodar E aproveitar o melhor do jogo Eles simplesmente subiram a resolução E jogaram lá Aí o que aconteceu Todo mundo na internet reclamando Que nossa Aqui no Play 4 Pro A resolução é menor Mas não está engasgando E no Xbox One X A resolução é maior Mas está dando os engasgos O problema É que ela não foi lá resolver Esses engasgos O que ela fez foi nivelar por baixo Ela pegou e desceu a resolução Para a medida do Playstation 4 Pro Quando a gente sabe que o Playstation 4 Pro Não é tão poderoso Quanto o Xbox One X Então não dá para esperar Muita coisa da Capcom Eu sinceramente Não vou comprar esse Devil May Cry Special Edition A não ser que ele apareça Muito barato Muito barato mesmo Numa promoçãozinha ali Porque para mim Pegar um jogo que eu sei Que vai estar cagado Porque a empresa Não tem capacidade de fazer Ou não quer fazer Capacidade ela tem de fazer Ela não quer fazer Não quer usar o poder do hardware ali Simplesmente para não deixar A imagem da outra empresa Abaixo ali Então para mim Não tem interesse nenhum Em pegar o jogo desse jeito Agora se elas realmente Usar o Ray Tracer via hardware E a coisa ficar bonitona Como a gente sabe que fica Eu vi uma imagem do Watch Dogs League Depois vocês deem uma olhada Com o Ray Tracer Mano Está lindo demais Toda a tecnologia Que vocês virem Empregada ali No evento da AMD Para PC Vai estar nos Xbox Tá ok Então Xbox Series X E S Vão suportar essas tecnologias Do RDNA 2 Do Ray Tracing Da melhoria Para poder os desenvolvedores Trabalharem mais rápido Nos jogos e tal É isso pessoal Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se você curtiu Não está inscrito no canal Se inscreve Deixa o teu joinha Para ajudar o canal a crescer Compartilha esse vídeo E deixa o teu comentário Um abraço Um beijo E até a próxima Fui Tchau